Aplauda o Senhor, vamos adorá-lo, vamos exaltar o nosso Deus nessa noite, aleluia Seu a morte, o Todo-Poderoso, amém? Você tá pronto aí, meu irmão, pra dar o melhor pro Senhor nessa noite? Então pega essa pessoa que tá do seu lado aí, dá um sorriso pra ela, fala pra ela, vamos exaltar ao Deus Todo-Poderoso Aquele que venceu a morte, você pode então dar um brado de vitória aí no seu lugar, aleluia Seja exaltado, Senhor Palmas do Senhor Palmas do Senhor Vamos guerrear Oh, 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 oh Não é na nossa força que podemos vencer, maior é Jesus em nós, em nos defender. Aleluia! O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor, Jesus, eu vou sofrer em meu lugar. A nossa dívida? A minha dívida pagou para eu livre ser. O Cristo morreu, por mim posso viver. E hoje eu sou livre para amar a Deus. E bem vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. E bem vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode me dominar. Não pode nos dominar. Se nós estamos por o nome do Senhor. Vamos declarar que Ele vive, Ele reina eternamente. E Ele vive, Ele reina, ressuscitou. Ele é descedor Ele é desacentado Sobre o trono Só Ele é digno De todo louvor Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver e morrer, hoje eu confio em seu Hoje eu sou livre O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver e morrer, hoje eu confio em seu Hoje eu sou livre para celebrar o pecado Não pode mais me dominar Aleluia! Em Jesus Sou mais que vencedor 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 Celebra nosso Deus O Senhor venceu a morte Nada pode contra Ti, Senhor Nada pode contra o nosso poderoso Deus Glória a Deus Você pode se colocar de pé Deus é maravilhoso Tome a sua Bíblia Vamos orar Pergunte para quem está do teu lado se ele está bem Está tudo bem? Amém? Glória a Deus Oremos Pai no nome de Jesus nós te agradecemos por essa noite maravilhosa Nós te louvamos ó Deus por este início de semana Te agradecemos porque a tua palavra não volta vazia E ela é poderosa Abrimos o nosso coração ó Deus para o cumprimento da tua palavra Nosso desejo Deus mais e mais é que a cada dia Venha sobre nós o entendimento da tua vontade Livra-nos ó Deus de caminharmos com motivações erradas Trabalha nessa noite no nosso caráter ó Deus Nas nossas atitudes, em nossas palavras Em nosso olhar, nos nossos julgamentos Deus nós queremos transmitir e levar o teu reino Exalar o bom perfume de Cristo Por isso em nome de Jesus fala Trata em nós Trata o nosso coração Trabalha dentro de nós Pai a tua vontade boa, perfeita, agradável Pai nós corremos para a cruz nessa noite Para esse lugar onde deixamos a nós mesmos E caminhamos na tua vontade Que haja a multiplicação da tua palavra Trinta, sessenta, cem por um Que haja em nós ó Deus A realidade do cumprimento da tua palavra Dizendo como Cristo declarou Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito Está escrito Que seja realmente Pai A nossa vida como uma página totalmente escrita Somente pelas tuas palavras Nós oramos em nome de Jesus Amém, amém e amém Glória a Deus, levanta a tua Bíblia Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta O meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível Indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém, amém Pode se assentar meu irmão Que bênção Maravilhosa Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6 Mateus No capítulo 6 Eu sou casado há 14 anos Esse ano eu completo 14 anos de casado Há 13, vou completar 14 anos em outubro Sou pai de dois meninos O Lorenzo E o Vitório O Lorenzo tem 6 anos E o Vitório tem 6 meses E é maravilhoso ser pai Ser pai é muito bom Ser pai é uma experiência Que mexe com a vida de um homem Eu digo que o homem é o eterno É sempre uma criança A única coisa que muda É o preço do brinquedo O homem é uma criança O homem é sempre uma criança Mas vai mudando o preço do brinquedo Precisamos mesmo De experimentar A dádiva Da paternidade E mesmo sendo pais Por incrível A fase que eu vivo hoje com meu filho Eu vivo a vida de um pai Eu vivo a vida de tutor De exemplo Mas eu também vivo a oportunidade De ser criança com ele O meu filho me leva Para o lugar onde ele está Vou repetir O meu filho me leva Para o lugar onde ele está Não tem como eu sentar com meu filho No piano Com uma partitura E pedir para ele tocar piano comigo Mas eu tenho como montar lego Com meu filho Não tem como eu pegar meu filho E abrir um livro de teologia E começar a ler E estudar E pedir que meu filho Desfrute disso comigo Mas eu posso sentar E abrir um livro de historinhas E ler uma historinha com meu filho O meu filho me permite Aproximar Da vida dele A vida do meu filho Me traz para perto dele E eu estou aqui para te dizer Essa noite Que sem você fazer força Você atrai A presença de Deus Para a sua vida Talvez você está querendo fazer força Para Deus tentar Chamar a atenção de Deus Ou Deus chegar perto de você Deus é seu pai Ele tem saudade de você Ele quer cheirar você Ele quer abraçar você Ele quer proteger você Ele quer ensinar você Ele quer brincar com você Posso ouvir uma amém aqui nessa noite? Todos os aspectos de Deus São superiores ao melhor pai Que exista na terra Imagine o pai perfeito Imagine aquele pai maravilhoso Deus é muito mais do que essa pessoa Que você imagina Ele está pronto Ele está pronto para estar do teu lado Pode aplaudir ao Senhor Porque Ele ama você Ele é perfeito Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso E Ele te conhece Ele cuida E nesse dia dos pais Eu falo como um pai Falo como um amigo Falo como um irmão Eu digo querido É maravilhoso entender Que como filho O pai sábio Vive a vida do filho Se aproxima do filho Chega no mundo do filho Isso é maravilhoso Abra sua bíblia aí comigo E Jesus faz essa oração Você conhece Mateus capítulo 6 No versículo 9 Jesus Ele diz Pai nosso Que estás Nos céus Santificado seja o teu nome Venha O teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre A oração do pai nosso Nesse dia dos pais Eu trago pra você É a oração Da aproximação É a oração Da aproximação Nós somos um país Que tem a cultura Católica apostólica Romana Que tem uma cultura Onde na paternidade É Há uma anulação Da paternidade Há um levante Da mulher Há uma exaltação Da mulher Ao ponto De De colocar o homem Fora Da criação De Desprender do homem A função Divina Que é A referência Do próprio Deus Salmista Chega ao ponto De falar Claramente Que se seu pai Te abandonar Se a sua mãe O Senhor Não te abandona Diga pra quem Tá do teu lado Deus não te abandona Deus não te abandona Deus não te abandona E isso é muito forte Porque A figura do pai Ela precisa ser levantada Dentro da nossa casa Eu posso ouvir um amém Aqui nessa noite Amém E é tão interessante isso Porque A mãe E a minha esposa É mãe de dois filhos E nós temos um cuidado Muito grande Na nossa casa E isso Eu dou graças a Deus Porque nós precisamos Aprender E nos disciplinar Nisso Muitas mães Quando os filhos Vêm A vida dela Vira Ela tem um período Que ela vive pro filho Ela tem que viver pro filho Mas ela tem um marido Ela tem um marido E não sei se ela sabe O filho tá ali Mas um dia o filho vai embora Você pode cuidar do seu filho 15 anos 18 anos 20 E uma hora ele fala assim Fui E aí a mamãe Que talvez Esqueceu E protegeu E viveu Pra aquele menino Ou pra aquela menina Ela olha de novo Pra aquele homem Que fez o menino Junto com ela E fala assim Quem é você? E ele diz pra ela E você? É quem? O índice de separações E divórcios Na idade De 45 anos 55 anos É imenso Porque os filhos criados Os filhos saem O marido olha pra esposa A esposa olha pro marido E fala assim E aí? Então Como é que tá? Vão namorar de novo Como é que vai ser? Porque viveram A importância dos filhos A importância do cuidado deles Mas compreender Mas compreender O pai E a mãe E eu preciso que você preste Bastante atenção nisso Entender Que Deus pai A presença dele Vai trazer um equilíbrio Porque você Porque você mamãe Cadê as mães Cadê as mães aqui As mulheres Vocês são intensas Vocês pegam o bebê E vocês protegem mesmo Vocês guardam Vocês tem Uma Uma Algo muito forte E eu chamo o homem Aqui nessa noite Cadê os papais aqui Em nome de Jesus A dar aquele rugido Do leão Na tua casa Falar assim Para tudo Que o papai chegou Mamãe tá lá Mamãe pode ficar O dia inteiro ali Mas aí o papai Chega Fala Cheguei Não é quem lembra Da família dinossauro Querida Cheguei A realidade Que Jesus traz Para nós E ele não quer trazer De uma forma Errada De um contexto errado Mas da importância De compreendermos Que Jesus Ele ora dizendo Pai Ele traz Para mim Como filho A realidade Do seu reino Toda a função Que nós Como pais Temos É um exemplo Claro Da oração Do pai nosso Você recebe Em nome de Jesus Ele diz Pai nosso Que estás nos céus A oração Do pai nosso É a oração Da ligação É a oração De trazer É a oração De manifestar É a oração Em nome de Jesus Como nessa noite Nós cremos Para a glória De Deus Quando comemos Do pão Quando bebemos Do cálice Nós estamos Trazendo A realidade Do que Jesus Declarou Venha A nós O teu reino Seja feita A tua vontade Aqui e agora Como ela é feita No céu Traz Senhor Para nós Que haja Inteiramente Em nós A consciência Do que é um pai De quem é Deus 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 é aquele Que se aproxima Deus é aquele Que se achega A oração De Jesus É para quebrar Todo preconceito Toda muralha E toda limitação Que existia Na época Que existe No coração De todo homem Que o diabo Coloca O pensamento De que Deus É frio De que Deus É mal De que Deus Está ali Emburrado Com aquela barba Branca Com um raio Na mão Se você fizer Alguma coisa Errada Vai jogar Aquele raio Na sua cabeça Se acabar Com a tua vida Deus está sorrindo Para nós Deus está sorrindo Para você Meu irmão Eu disse Deus está sorrindo Para você Deus ama você Deus quer cuidar De você Deus quer abraçar Você Deus quer Sustentar você Pai nosso Que estás no céu Em todo o tempo Jesus diz Jesus traz Venha ao teu reino Faça o teu querer A tua vontade Seja feita aqui Como ela é No céu Pai O pão nosso Que vamos comer É o Senhor Quem vai prover Pai O Senhor vai trazer Esse pão Pai O Senhor é que vai nos livrar De toda armadilha O Senhor que vai nos tirar De todo Livra-nos De toda tentação O Senhor Pai O Senhor vai me mostrar O que eu preciso fazer O Senhor me ensina Porque somente Teu Senhor É o reino E é o que nós Precisamos viver Na nossa casa O reino O domínio A justiça Eu falo pra cada pai Aqui nessa noite A importância De você Viver o mundo Do seu filho De você trazer O reino De você Exercer Esse papel De você Se achegar A ele De você Se multiplicar No seu filho Posso ouvir Um amém Dos pais Aqui nessa noite De você Realmente Dar o seu rugido Ter a sua voz O seu filho Ter o seu cheiro Ter a sua presença Ter com você Pai Esse privilégio E essa benção De viver a realidade Da presença De Deus Eu creio Que a oração E o exemplo De Jesus Pra nós Deve arder No nosso coração Nós como pais Que nós Precisamos ensinar Os nossos filhos E que nós Não estamos Em nenhum momento Distante deles Mas nós estamos Com a porta aberta Para os nossos filhos Eu cresci assim Com meu pai Não tem nada Meu pai Ou até hoje Eu sento Ele senta Eu sento No colo Do meu pai É Meu pai tem Um metro e sessenta É poucos Eu tenho Um e oitenta Eu sento No colo Do meu pai Pesa um pouquinho Só um pouquinho Eu saio Né, tadinho Porque pesa Mas eu sento Eu beijo Eu falo A gente conversa A gente olha Um no olho Do outro E eu sei Que por mais adulto Que eu seja Meu pai Ele desce Para o meu mundo Ele vem Para onde eu estou Para poder conversar Comigo Deus faz isso Conosco E a oração Do pai nosso É Jesus Mostrando Para você E para mim Que Deus Pai Vem Para a realidade Do mundo Que você vive Fale com Deus Fale tudo com Ele Converse com Ele Ele tem muito Para a tua vida Fique em pé No teu lugar Nós vamos orar Vamos nos preparar Nesse momento Queria convidar Os diáconos Aos pastores Onde nós vamos Comer do pão Onde nós vamos Beber O cálice Onde nós vamos No nome de Jesus Trazer a memória A morte O sacrifício Do Senhor É importante Nós compreendermos Isso Entendermos Esse papel Que é Fundamental Na nossa vida Nós Precisamos Anunciar Esse evangelho Do reino Até que ele venha E se possível Com palavras A gente anuncia Com a nossa vida A gente anuncia Com a nossa Referência Com o nosso exemplo Nós anunciamos Com as nossas atitudes Nesse momento Eu quero te convidar A fechar os seus olhos Para sondar O seu coração Feche os seus olhos A oração A oração dele é clara Para nós Todas as vezes Nós comemos Nós comemos do pão E bebemos do cálice Nós anunciamos A morte Do Senhor Até que ele venha Mas é preciso Sondar o nosso coração Nesse momento Nesse dia Dos pais Eu digo a você No nome de Jesus Deus Chega Até você Talvez o teu pai Terreno Falhou Ou talvez você Nem mesmo conheceu E mesmo que o seu pai Seja o melhor Que você Conhece Não se compara A paternidade De Deus E é Deus Pai Quem enviou O seu filho Que se deu Por nós Que veio Como o único filho Mas ressuscitou Como o irmão Mais velho Feche os seus olhos Apenas escute É aquele que Sacrificou O que mais amava Tendo a certeza Que o sacrifício Daquilo que mais amava Enviado Por amor Porque ele Amou Veio como o único Mas ressuscita Como o primeiro Primeiro de muitos Irmãos Primeiro de muitos Irmãos Primogênito Vem como sacerdote E nós hoje Somos sacerdotes Em Cristo Vem como um exemplo Onde ele diz Em meu nome Vai Faça as obras Que eu faço E você pode fazer Obras ainda maiores Não te chamam A fazer obras Maiores Que Jesus Vamos fazer O que ele fez E se vier Coisas maiores Mas Jesus Coloca Diante de nós Tudo isso E deixa E deixa esse decreto Coma Do pão Beba Do cálice Um sacrifício De morte Morte De cruz Era Deus Vindo para o mundo Dos seus Filhinhos Tudo que Jesus fez Era o Pai Descendo Para ouvir E ver A perspectiva Dos seus A sua criação Era o anseio Do Pai Jesus ainda Não tinha morrido Jesus ainda Não tinha Ressuscitado Mas ele falou Chame Deus De Pai Uau Jesus não tinha Sido nem assunto Aos céus E ele disse Para as pessoas Chame Deus De Pai Aba Pai Paizinho Pai nosso Que estás no céu É assim que vocês Têm que orar Por isso eu te digo Deus Chega Onde nós Estamos Deus Se agacha Deus Toma no colo Deus te abraça Sonda o teu coração Nesse momento É você Deus Sonda É um pecado A tua alma O que tem envolvido Nossos pensamentos O que tem envolvido Os valores Da nossa vida Eu recebi do Senhor Jesus Declarou Que também vos entreguei Na noite que ele foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse O apóstolo Paulo escreveu Isso é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso em memória De mim Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice Dizendo Esse é o cálice Da nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que o bebê Diz em memória De mim Porque todas as vezes Que comer Diz esse pão E beber Diz o cálice Anunciais A morte Do Senhor Até que ele venha Só escute Feche seus olhos Mas ele diz Aquele que comer O pão Ou beber O cálice Do Senhor Indignamente Será réu Do corpo E do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo Examine-se Esse momento Agora é o momento De examinar De passar Aquele raio X No nosso coração E assim Coma Do pão E beba Do cálice Pois Quem come E bebe Sem discernir O corpo A igreja Come E bebe Juízo Para si Eis a razão Porque há entre vós Muitos fracos Doentes E não poucos Que dormem Espírito Santo De Deus Nós oramos Nessa noite Ao recebemos Desse pão E recebemos Do cálice O corpo Que foi moído O sangue Que foi derramado É noite De conserto É noite De restauração Nós cremos Ó Deus Nessa liberalidade Da tua bênção Do teu perdão Sobre nós Coloque a mão Sobre o teu coração Enquanto Você vai Deus vai sondando Sonda o teu coração E talvez Você está lá Na galeria No meio Aqui embaixo Você nunca fez Uma oração Entregando a vida Para Jesus Ou mesmo Que a tenha Feito um dia Você se afastou Se desviou E você diz André Eu quero voltar Para Jesus Eu quero voltar Para Jesus Essa é a oração Mais importante Da noite Você que Sabe que precisa Voltar Para Jesus Ou nunca fez Essa oração Um dia Hoje É o dia Dia 9 De agosto De 2015 A oração Mais importante Da tua vida E nós queremos Fazer com você Você que está aqui Você diz André Eu quero entregar Minha vida Para Jesus Ou eu quero Voltar Para Jesus Eu quero orar Com você Juntamente Com toda a igreja Você que quer Fazer essa oração Levante a sua mão Para mim Não abaixe Por favor Levante Eu quero ver você Lá na galeria No meio Aqui embaixo Levante Você fala Eu quero isso Não abaixe não Lá atrás Eu vejo você Deus abençoe Deus abençoe Levante a sua mão Quero ver você Você fala Eu quero entregar Minha vida Para Jesus Voltar para Jesus É o desejo Do meu coração Isso Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Lá atrás Isso Deus abençoe Você Nós vamos orar Você que levantou A sua mão Você está com Convidado Também Você vai sair Do teu lugar Vem aqui a frente Nós queremos orar Por você Enquanto nós adoramos Ao Senhor E você recebe Do pão Você recebe Do cálice Você que receber Do pão e do cálice Enquanto você Que levantou a mão Estará vindo aqui a frente Ao receber Você se assente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Jesus Não saia Vem aqui a frente Nós queremos receber Vem aqui querida Vem cá Vem em nome de Jesus Aleluia 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 Nosso, que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós, meu reino, seja feita a Tua vontade. Na terra como nos céus, Teu reino, Teu reino. Venha na terra como nos céus, Teu reino, Teu reino. Venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus. Venha a nós, meu reino, seja feita a Tua vontade. Venha na terra como nos céus, Teu reino, Teu reino. Venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus. Teu reino, venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus. Venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus, Teu reino, venha na terra como nos céus. Pois Teu é o reino Teu, é o poder Tua, é a glória pra sempre. Amém Pois eu É o reino O teu É o poder Tua É a glória pra sempre Amém Pois eu É o reino O teu É o poder Tua É a glória pra sempre Amém Pois eu É o reino O teu É o poder Tua É a glória pra sempre Amém Feche os seus olhos nessa noite O sacrifício dele Nesse dia dos pais Entenda no nome de Jesus Deus não é como um pai humano que falha, que abandona Talvez a tua referência de um pai que trai, que agride Ele é perfeito Deus te traz aqui essa noite pra te dizer Que como pai Ele se aproxima de você Ele vive a sua realidade Pra te ensinar Pra te corrigir Pra te proteger Pra prover Ele vai até você Ele é perfeito Ele 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 deu o seu filho Nessa noite Nós sondamos o nosso coração Senhor E pela tua misericórdia No momento Ó Deus Que comemos do pão E bebemos do cálice Nosso desejo Trazendo a memória A morte de Cristo E anunciá-lo E anunciá-lo até que ele venha Como igreja Como família Juntos Comamos E bebamos do cálice Ele é maravilhoso Exalte a ele Exalte a ele Exalte a ele Abra seus lábios Exalte a ele Diga a palavra de louvor a ele Diga a palavra de louvor a ele Santo, Santo, Santo Ele venceu Ele venceu A tua morte Senhor Nós te exaltamos Teu rei Exalte a ele Exalte a ele Pai Pai Obrigado Senhor Jesus 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 Exalte Oh Salvador Senhor Senhor Deus Exalte a ele Pois Deus É o reino Deus É o poder Tua, é a glória pra sempre Pra sempre Jesus, pois Teu é o reino Teu É o poder Tua, é a glória pra sempre Pois Teu é o reino Teu É o poder Tua, é a glória pra sempre Ela é o reino Teu É o reino Teu É o poder Tua, é a glória pra sempre Amém Você agora com teu cálice vazio Você vai trocar o teu cálice com pelo menos três pessoas Dê pra um Cadê o seu? Você não tomou ainda não? Toma Você vai trocar com pelo menos três pessoas Isso Isso Duas Três E diga pra ele assim Meu irmão Nós somos iguais Filhos do mesmo Pai E o nosso Pai Celeste Nos chama de filhos Vem pra nós Se aproxima de nós Se aproxima de nós Se aproxima de nós E nos ama Maravilhosamente Maravilhosamente Levante o teu cálice e diga Jesus Meu Salvador Meu Salvador Meu Senhor Meu Senhor Jesus Leão Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Rei dos Reis Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Como família Como família Jesus Jesus Tua família Agora Viveremos O teu reino Meu reino A tua justiça Em nome de Jesus Amém 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 Família bendita Do Senhor Você que está aqui a frente Nós queremos orar por você Talvez você tenha um pedido de oração específico Nós vamos orar por você Amém Vamos precisar de 5 a 10 minutos No máximo de você Queremos anotar o seu nome Dar um presente pra você E queremos que você venha estar conosco Mais vezes Queremos ser família de Deus pra você Eu creio na benção de Deus Nós temos uma surpresa pra você Quando eu disser 3 Você vai conhecer uma família Você vai conhecer um povo que te ama E que quer cuidar e abençoar você mais e mais Amém 1 2 3 3 Pode virar Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade E expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Eu preciso de ti Querido e mal Precioso és para mim Querido e mal Aleluia! Aleluia! Podem descer aqui A minha esquerda Por favor Quem sabe mais Eu preciso de ti Eu preciso de ti Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Dito Eu preciso de ti Eu preciso de ti O que é isso?